Eu não sei exatamente para que lado, acho que sim, acho que o chavismo e o Nicolás Maduro, como sendo herdeiro do chavismo, a Venezuela tem uma taxa de violência enorme e ainda continua com muitos bolsões de miséria que os petrodólares não deram conta, ou não houve investimento, ou não houve organização, ou também houve uma intensa resistência contra esses governos, no sentido também de que se a coisa ficar ruim, eu tenho uma argumento para combatê-la, porque também se o chavismo, no momento que o chavismo e Maduro, eles tiverem algum tipo de sucesso nisso tudo, também vai estar corroborando o discurso, vai estar dando uma certa legitimidade ao sistema. Então, acho que existe e continua existindo muita sabotagem política na Venezuela, com certeza existe participação americana, mas isso, como o professor falou, não podemos imaginar homens reunidos numa sala, esfregando as mãos e falando, vamos fazer isso, vamos fazer agora, tem a questão econômica, tem a questão das empresas que às vezes se diluem numa subjetividade muito grande que já não pode colocar em pessoas ou até mesmo num país, porque essas coisas atravessam fronteiras. Acho que a situação na Venezuela, nós exportamos um pouco do Brasil, essa situação de manifestações, tu vê, assim, nas manifestações de junho do ano passado. Ao mesmo tempo, se orquestraram em vários estados muitas ações, assim, no princípio, você queria invadir prefeituras, invadir prédios públicos, Itamaraty, o governo, depois começaram a depredações, depois surgiram os black blocs, depois surgiram, assim, o protesto contra a Copa. Na França, nós tivemos, dia 26 de janeiro desse ano, assim, uma grande manifestação pedindo a renúncia do presidente François Zolande, assim, promovido por coletivo chamado Um Dia de Cola, De Jus de Coler, né? Agora, tem esses grupos de extrema-direita lá na Ucrânia, tem esses grupos que estão agindo na Venezuela. Eu posso imaginar algumas ações orquestradas nesse ponto, nesse sentido. O avanço à extrema-direita, que repercussão poderá ter em outros países aqui da América Latina, da Argentina, da Bolívia, do Equador e mesmo do Brasil? Eu acho que muito relativo isso, assim, não sei se existe um espaço tão grande, mas a gente comentava um pouco antes de começar o programa, que tem um bate-papo aqui enlouquecido quando a gente está reunido aqui com os convidados, a gente comentava isso, que fazia tempo também que não surgia no Brasil uma extrema-direita tão clara, que o Brasil não tinha essa cara de extrema-direita e que agora ela está mais ou menos se construindo. Está se construindo uma extrema-direita no Brasil, tem representantes, tem parlamentares, infelizmente tem parlamentares da extrema-direita, com todos esses nuances radicalizantes e pouco democráticos, foram eleitos democraticamente para defender programas contra a democracia. Talvez exista um espaço, eu não sei se esse espaço é tão grande para que isso cresça em outros países, mas eu acho mais ou menos complicado dizer que isso vai se espalhar por toda a América Latina. Eu acho mais fácil a América Latina, na verdade, trabalhar para criar anticorpos contra isso. Criar uma ideia de tentar promover uma certa integração desses países da América Latina para que todos possam avançar de uma maneira, se não for surpreendente, esfuziante, crescendo rapidamente, mas que para a gente possa passar com uma certa tranquilidade por esta crise que ainda perdura, que ainda faz, traz esses reflexos todos na Europa, nos Estados Unidos, em todo o mundo, inclusive aqui. Com tantas diferenças, professor Aloysio, como conseguir essa integração? Nós estamos em um período de governos mais à esquerda na América Latina, de modo geral. No momento, não temos uma visibilidade de ascensão de grupos de extrema-direita muito visíveis. Enquanto tiver aí uma opinião pública, se dá para falar em opinião pública, ou seja, na medida que a maioria dos cidadãos estiver convencidos de que esse é o melhor resultado, que esse é o melhor governo, haja visto, por exemplo, que a Dilma está nas pesquisas de opinião, a princípio, reeleição no primeiro turno. Isso significa, a princípio, uma certa satisfação com o governo que está aí, a grosso modo, é claro. Então, portanto, para que os grupos de extrema-direita tenham espaço, é preciso também emergir uma insatisfação que tenha um certo horizonte ideológico. Por exemplo, os protestos contra a Copa e contra o transporte coletivo e não sei o que mais, elas não tinham uma nuance nitidamente de uma ideologia de direita. Então, portanto, ela precisa ter um conjunto de ideias que se confirme como de direita. Não basta ser oposição ao governo, oposição ao Estado, oposição ao status quo, para se configurar como tal. Eu não vejo, ao menos nesse momento, nenhum movimento mais consistente nessa direção. Posso complementar? Acho que a gente precisa também estabelecer uma diferença, o que seria extrema-direita, o que seria uma direita liberal. Porque a extrema-direita vai ter alguns pressupostos, uma direita liberal emergindo na década de 90, quando teve toda a ascensão neoliberalismo, as mudanças econômicas no mundo. Existia uma direita que falava, não, o comunismo está enterrado, o mundo de Berlim caiu, agora nós estamos emergindo vitoriosos para um certo fim da história. Olha, a extrema-direita já vai militar em outros pontos, vai ter, por exemplo, no Brasil seria um certo ódio, a ascensão de movimentos homossexuais, de movimentos negros, de movimentos feministas, como acontece agora na França, assim, recentemente tem o projeto Casamento para Todos, e eles fizeram também um contraponto manífipo para Todos, é também uma manifestação que vai contra o casamento gay. Essa parte, assim, mais moral do comportamento humano, da xenofobia, do ódio ao imigrante, enfim, de tudo que é diferente, caracteriza mais a extrema-direita que pode, às vezes, também apelar para a violência para fazer valer seus pontos de vista, mas não a direita liberal. Muitas vezes. Ficou curioso, quer aprofundar o assunto? Vamos às dicas, então, de livros e filmes dos nossos convidados. Entre elas, a dica do professor Cláudio, que é Foucault e a Revolução Irariana. O que trata essa obra, professor? Pois bem, esse livro, assim, é muito interessante, até eu escrevi uma resenha, o ano retrasado, para Zero Hora, narra, assim, o envolvimento do filósofo Michel Foucault, que geralmente é associado a muitos movimentos de esquerda, a um discurso mais libertário, junto com o período que antecedeu a queda do Shah e o início da ascensão do Ayatollah Khomeini ao poder. É uma obra boa para a gente começar também a pensar em termos, assim, se esses termos de esquerda e direita também, eles são aplicáveis fora do seu contexto europeu, inclusive na América Latina, inclusive no Irã, né? Porque, vamos dizer, como a gente estava falando, o Shah era um governante despótico, evidentemente, alinhado aos Estados Unidos, que a esquerda, que existia na época, se fazia um governo secular, o Shah. A esquerda batalhava contra o Shah como representante do imperialismo. Os religiosos, o Islã, ou a versão, assim, romantizada do Islã, surgiu como contraponto. Uma terceira via aí que entra Foucault, porque Foucault, nesse momento, já estava um tanto cansado com as questões da modernidade, tanto quanto as questões do capitalismo, tanto quanto do comunismo. E Foucault viu a possibilidade de uma dimensão espiritual, de uma terceira via dentro desse processo político, né? E o resultado não foi como ele esperava, mas é um livro muito interessante para se ler. Já a dica do professor Nilo é Vente-se Política. Laurence Ries, um autor britânico, que se tornou também agora um grande produtor de documentários sobre fascismo, nazismo, para a BBC. Ele é um livro que mostra como são usadas determinadas técnicas de publicidade, como elas foram criadas, e na verdade, como boa parte das técnicas que são utilizadas ainda hoje foram inventadas por um rapaz chamado Joseph Goebbels. E elas continuam sendo usadas, elas não são nem sequer maquiadas, os princípios são os mesmos. Então, o apelo não é a razão, o apelo é a emoção, um apelo a sentimentos mais antigos, um apelo a mitos, uma criação de mitos, e é como se vende esses mitos, como se estabelece vínculos dos políticos com uma determinada linguagem fácil de ser assimilada. Tudo isso muito antes de ter a primazia da televisão, ainda quando o cinema cumpria esse papel, mas também já pincelando um pouco disso utilizado na televisão. Hoje nós temos a televisão ainda e temos ainda outros meios que ainda são usados. Bom, as dicas de filmes. A primeira é do professor Cláudio, que é A Onda. A Onda é um filme alemão de 2008, assim, na qual um professor tem uma escola com os alunos e dizem que o que aconteceu na Alemanha na época do nazismo era passado e isso não podia se reproduzir no período atual. Então, o professor propõe uma experiência, né, na qual ele começa a assumir posturas autoritárias, carismáticas, e pouco a pouco, assim, os alunos, sem perceber, vão entrando dentro daquela onda e, né, aí não vou contar o final, mas acontece coisas bastante surpreendentes. Tá, e a dica já do professor Nilo é o filme O Ódio? É um filme francês que mostra a potencialização desses lumpings proletariado que existem nos grandes centros europeus, por um viés mais ou menos fascista, mas eu queria aproveitar, porque eu indiquei o mesmo filme, que era A Onda, e dizer que, na verdade, A Onda, o filme original, é um filme americano de 81, e é um telefilme, e essa experiência foi feita em sala de aula na Califórnia, em 1964, eu acho, por um professor. Então, existe um fundamento verídico na experiência que é retratada, agora os alemães pegaram a ideia e fizeram um longa-metragem muito bem feito, eu indiquei o mesmo, mas já tinha sido indicado. Tá certo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, até a próxima. Obrigado. O programa Mobiliza de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência, e lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Até a próxima edição, eu espero você. Obrigado. Obrigado.